Tchau, Atuti! Perguntas e respostas. No vídeo de hoje, nós vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram pra gente. É, num conteúdo assim mais pessoal, entendeu? Isso! A gente não vai falar de cidadania, a gente vai falar de coisas que perguntaram pra gente do que a gente acha, do que a gente gosta. É coisas particulares, né? É, do que a gente sente falta. E o seguinte, eu tenho uma opinião. Eu tenho a minha opinião. Então cada um vai dar a sua resposta. Isso, a sua visão, o seu gosto. Então assim, vamos responder essas perguntas, mas cada um vai dar a sua resposta. Cada um na sua, não vai ter respostinha de casal não aqui. O que eu acho é isso. O que ela acha, ela vai responder. Será que vão ser muitas coincidências ou vai ser tudo diferente? Tudo diferente. Chegando na Itália, à primeira vista, o que mais te marcou? Pois é, chegando aqui na Itália, o que mais me marcou, gente, foi o frio. A gente chegou aqui no inverno, estava um frio, que eu nunca senti tanto frio como eu senti naquele dia. E assim, o que mais me marcou foi realmente o cenário europeu. Saindo do aeroporto, a primeira coisa que você olha é assim, nossa, eu estou na Europa. Já me sinto assim, é totalmente diferente. É um cenário diferente, uma paisagem diferente, construções. Então, assim, já me senti assim, realmente, nossa, eu estou aqui na Itália. Então, gente, para mim, eu já tive uma visão um pouco diferente da Cristine. Eu, quando eu cheguei na Itália, a coisa que mais me marcou foi, eu pensei que eu estava na Babilônia, né? Eu não encarei como Itália, porque assim, eu vi tantas culturas diferentes juntas. Eu vi chinês, marroquino, árabe, albanês, brasileiro, uma mistura de povo, uma mistura de gente e aquilo me marcou muito. Eu falei, gente, isso é esse monte de gente misturado. Eu pensei que eu ia só ver italiano, né? Então, assim, o que mais me marcou de início foi ver tantos povos diferentes, tantas culturas juntas ali no mesmo lugar. Quantos quilos engordou e em quanto tempo? Pois é, essa pergunta, né? A gente não quer falar, não. Mulher, né? Eu não gosto de falar que engordou, não. Mas realmente, gente, olha, engordei, eu acho que foram cinco quilos, assim, no primeiro e segundo mês, eu acho que já foi tudo isso, tá? Porque quando a gente chega, a gente quer provar todas as delícias aqui da Itália, a gente fica curioso, né? Eu quero provar esse prato, eu quero provar esse doce. Então, assim, foi tudo, assim, muito rápido e eu acho que foi isso. Eu acho que eu engordei uns cinco quilos. Eu lembro, eu tenho, assim, muito nítido essas informações porque eu lembro que depois de uns quatro meses que a gente estava aqui, eu fui numa academia para pedir informação de academia, né? Quanto que era para malhar e tal. E aí o pessoal falou, não, vem cá, vou te mostrar a academia para você, vamos pegar o seu peso, a sua altura aqui e tal, tal, tal. E eu lembro que o cara me pesou lá e eu estava com 98 quilos, porque eu tinha saído do Brasil, muito claro, eu estava ali com 89,90. Então, em quatro meses de Itália, eu engordei oito quilos. Já aprenderam a fazer alguma receita italiana? Pois é, gente, aprendi. Na verdade, eu não sou muito de cozinha, não. Mas aqui na Itália não tem como você fugir, você vai no supermercado, são tantos ingredientes, tantos produtos, tantas coisas diferentes e você acaba aprendendo, né? Você acaba tendo curiosidade, querendo aprender a fazer. E eu aprendi, gente, eu aprendi a fazer risoto, aprendi a fazer polpete, polpete, aqueles bolinhos de carne recheados e tal, assim, uma delícia. Aprendi a fazer tiramisu, que é um doce típico aqui da Itália, né? Delicioso. Então, assim, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Você olha uma receita e tal. Então, assim, aprendi alguns pratos, tá? Eu acho que estou indo bem, que meu amorzinho, ele não reclamou, ele sempre pede para fazer um prato novo e tal. Então, eu acho que estou indo no caminho, assim. Porque aqui, ó, não tem como fugir. Gastronomia italiana, olha, sem palavras. Com certeza, aprendi um prato. Carbonara, tá? É um prato, assim, que eu faço. Eu gosto muito, né? É o macarrão, tem o ovo, tem o bacon. Então, ovo e bacon é uma coisa que eu gosto demais. E foi o único prato que eu aprendi. A única coisa que você fazia da culinária italiana é a carbonara. Algum hábito italiano que já incorporou no seu dia a dia? Pois é, gente. Depois de mais de três anos aqui na Itália, a gente vai, assim, cada dia vai incorporando, né, um hábito novo e tudo. Quando a gente chega, é tudo muito estranho, né? São muitas coisas novas, diferentes. Mas, é... Eu incorporei, sim, alguns hábitos, tá? Inclusive, secar o cabelo no secador, né? No Brasil, eu lavava o cabelo e deixava, né, secar naturalmente e tal. Aqui, não. Aqui é o hábito das italianas, né, secar o cabelo no secador. Assim que você lava, você já seca, porque sair com o cabelo molhado aqui, olha, não é legal, não. Eles acham, assim, que é desleixo, né? E outra coisa também, por causa do frio, né? Quando é inverno, então, principalmente, se sai o cabelo molhado, você congela, né? Então, assim, eu peguei esse hábito de lavar o cabelo e secar com o secador. Deixa eu lembrar aqui, outro hábito, ah, comer a pizza com a mão. No Brasil, a gente, né, era costume comer no prato, partia e tal. Aqui, não. A gente já aprendi a pegar o pedaço e comer com a mão, dobrar a pizza assim, ó, comer com a mão. Outro que eu lembrei aqui também, lavar o banheiro sem jogar água. Porque aqui não tem ralo no banheiro, né? Então, assim, a gente só passa um pano com um desinfetante, faz aquela limpeza. Sem jogar água. Também já incorporei esse hábito. E um outro aqui também que eu lembrei, é ir no supermercado e levar a nossa sacola, né? Normalmente, no Brasil, a gente faz a compra, chega ali no caixa e pega a sacolinha de plástico e tal, vai colocando os produtos. Aqui também tem, né? Você paga por essa sacolinha de plástico. Mas os italianos têm o hábito de já levar a sua sacola. Então, eu já peguei esse hábito também. Ó, devagarzinho, eu já estou virando italiano. Peguei. Peguei um hábito italiano e eu já fiz ele aqui umas três vezes. Passei a reclamar de tudo. Tudo me reclama, tudo me enche o saco. A gente está gravando aqui, aí passa o cara com a moto, eu falei, já vim, por que você quer repassar com moto agora? Por que não passa com a moto? Então, assim, gente, reclamar. Italiano reclama muito. E eu aprendi esse hábito, eu virei reclamão que você não imagina. Ah, lembrei de mais um hábito aqui, gente, são vários. Eu lembrei de mais um aqui, é o tomar o café na moca. Porque no Brasil a gente faz aquele cafézinho... Mas já está falando mais, pô, esse vídeo vai ficar com 20 minutos. Ah, para. Só mais um hábito. Não, vambora. Aquele cafezinho fazendo na moca italiana. Esse hábito também, desde que eu cheguei aqui, o primeiro dia eu aprendi a fazer o cafezinho. Bom, Cristina, vamos para o próximo item. Está vendo? Aprendeu mesmo, já está reclamando, olha lá. Só sabe reclamar. Vamos, bora, mudada. Qual o ponto turístico da Itália que mais te surpreendeu? Gente, o ponto turístico que eu mais sonhava em conhecer era o Coliseu. Era o meu sonho conhecer o Coliseu. Sempre fui apaixonada, sempre pensei, um dia eu vou lá conhecer o Coliseu. E chegou esse dia, né? Fiquei, realmente me surpreendeu muito. Foi um dia, assim, muito especial. Mas um dos pontos turísticos na Itália que mais me surpreendeu, além do Coliseu, que eu não esperava tanto, quando a gente chegou na Piazza del Miracolo, em Pisa. Quando eu olhei para aquela torre de Pisa, gente, foi uma sensação, assim, inexplicável. Eu imaginava que fosse uma coisa menor. Nossa, quando eu olhei aquela torre, eu cheguei a me arrepiar. Foi uma sensação, assim, espetacular. Tem muitos, tá? Tem muitos, muita coisa que a gente viu legal. Mas, assim, para mim, o que mais me impactou, o que mais me emocionou, o que mais me surpreendeu, foi o Coliseu. Uma música ou cantor italiano que você gosta? Pois é, falando de música, gente, eu aprendi a acompanhar aqui o Festival de San Remo. É um festival, assim, de muitos e muitos anos, né? Mas quando eu cheguei aqui na Itália, eu comecei a me interessar. E eu assisti, eu assisti o ano passado, 2020, o festival todo. Esse ano também, 2021. E aí você começa a conhecer, assim, cantores mais recentes, né? Atuais, mais jovens, músicas diferentes também. Então, assim, eu comecei a acompanhar e conhecer as músicas, né? E essas mesmas músicas que tocavam no San Remo, elas continuam tocando nas rádios aqui. Então, assim, eu gostei muito do Diodato, que foi o vencedor, né? De 2020, do San Remo 2020. A música dele é linda, Farro Morey. Nossa, é linda. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Tem também Elodie também, que eu gosto muito. As músicas bem modernas, bem, assim, dançantes também. E tem vários. Tem vários. E nas rádios tocam muito, né? Essas músicas que participaram do San Remo. E eu acompanho. Gente, eu acho legal, eu gosto da música italiana, né? Até porque é uma coisa que você ouve, né? Sempre. Então, assim, você acaba entrando, né? Na vibe e tal. Eu ouço muito música italiana, gosto. Mas, assim, não tem nenhum cantor com um conjunto em particular que eu falo, poxa, esse é massa e tal, legal, gosto pra caramba. Tem muito, não. Gostam, assim, pra não deixar de citar ninguém, eu vou citar o Diodato aí, que a Cristina comentou. Também gosto muito das músicas dele. Quais as lojas que gostam de comprar? É, bom, esse assunto muito me interessa, né? Pois é, mulher, né? Desse jeito. Olha, gente, mas eu acho que a loja que eu mais gosto é que tá escrita assim, Saldi, que quer dizer promoção. Essa daí é interessante. E aqui na Itália tem, pelo menos, duas vezes ao ano essas promoções, né? Então, assim, são promoções de verdade, sabe? Até de 50, 60, até 70% de desconto você encontra. Então, assim, e lojas que eu gosto muito é a Zara, dando exemplo da Zara, da Benetton, da Mango, a K&M, OVS, são várias, tá? Gosto muito também, às vezes a gente vai saber onde? Na Primark. É uma loja, assim, enorme, tem várias coisas. É loja de departamentos, você encontra de tudo ali. E um preço, assim, bem, 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 bem baratinho mesmo. Então, às vezes a gente gosta de ir lá na Primark, fazer umas comprinhas. E eu gosto muito, sabe, da onde também, gente, comprar? No mercado, o mercado é a feira de rua. Gente, olha, eu compro calçado, compro roupa, e compro coisa de decoração. Você sabe que a gente, homem, a gente não liga muito pra essas coisas não, né? Na verdade, eu também gosto dessa loja que a Cristina falou, a primeira, né? A que tá escrito Saldi, a que tá escrito Promoção. Então, a minha loja preferida aqui na Itália é a loja que tá com os artigos em promoção. Mas pra citar um nome, né, que eu vou falar e que é a loja que eu mais compro artigos pra mim, que eu gosto muito é a Zara. Eu gosto muito de comprar na Zara. E, assim, a maioria das coisas que eu comprei aqui na Itália foi na Zara. O que eu nunca usei no Brasil, ou dificilmente usei no Brasil, acho que são as roupas de inverno, né? É gorro, é luva, cachecol. Isso no Brasil é muito raro, né? E aqui a gente usa muito, né? Durante o inverno, durante o outono, né? Até mesmo a gente tá na primavera, ó, eu tô com roupa de frio. Mas, assim, o que eu realmente nunca usei no Brasil, luva, gorro e cachecol. Eu também, já vou dar minha resposta aqui também. Ah, vai. O que eu nunca usei no Brasil, que eu uso aqui, é isso, é roupa de frio, né? A gente mora em Vitória, no Espírito Santo. Lá a gente nem sabe o que é frio, cara. É verdade. Então, assim, pra te dizer, uma coisa que a gente nunca usou no Brasil, que usa aqui na Itália, é roupa de frio. Os nomes italianos são um pouco diferentes. Como vocês são chamados aí na Itália? Cristina. Cristina, é, exatamente. É assim que eles me chamam aqui. Não é Cristine, aqui é Cristina. Gente, Cristine, se eu falar aqui Cristine, eles vão achar que é um homem. Porque o nome feminino geralmente termina com A. Então, assim, é, Cristine passou a ser Cristina. E, às vezes, quando a pessoa já me conhece e tal, é Cri. Não é Cris, não. Cris já é masculino também. É Cri. Cri, 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 Cri. Cri. E eu é Filippo. Filippo ou Filippo ou Filippo? Qual o próximo lugar na Itália que gostaria de conhecer? Ai, gente, essa pergunta é difícil, porque são tantos lugares. Aqui a gente não sei nem o que colocar na lista, assim, para a gente conhecer, porque são tantos, tantos. Agora, se eu for pensar que está chegando o verão, eu acho que, assim, o que eu queria conhecer mesmo era Sardenha. Só que eu acho que vai ser um pouquinho difícil agora. Vai demorar um pouquinho. Essa pergunta é muito difícil, porque, assim, a Itália, cara, é maravilhosa. Cara, eu sou apaixonado pela Itália, a geografia da Itália, os lugares. Mas eu vou meio que acompanhar a Cristine nessa daí também. A gente já foi para a Sicília e, assim, eu amei a Sicília. Então, assim, eu estou muito naquela de querer conhecer as ilhas, né? Então, assim, a gente já conheceu a Sicília, agora eu quero conhecer a Sardenha, quero conhecer a Ilha de Elba. Então, assim, estamos por aí nessa das ilhas. Ah, e também é a Pulha, né? A Pulha tem praias, assim, lindíssimas. Eu estou muito querendo conhecer as praias ali da Pulha. Tirando a família e amigos, o que mais sentem falta do Brasil? É, bem, no quesito comida, alimentação, aqui na Itália a gente é muito bem servido, né? Mas tem aquelas comidinhas, aqueles pratos típicos do Brasil que aqui a gente não tem. Então, assim, eu sinto muita falta, que eu gosto muito é da muqueca capixaba. É, da nossa muqueca, daquela caranguejada, que aqui a gente é muito raro, não tem. É, sinto falta também, sabe de quê? Da geleia de mocotó, vocês acreditam? Aqui eu nunca vi. E eu amo a geleia de mocotó. Gosto da papa de milho. Não, olha, é difícil aqui, hein? O milho aqui, gente, tem milho, só que o milho, você acredita que é meio doce, meio adocicado, assim, não é igual o nosso milho. E eu gosto muito da papa de milho. E sim, sinto muita falta também do pudim da minha mãe. As frutas, né, que eu gosto muito, que eu não acho aqui, é goiaba, carambola e também, olha, o açaí, gente, o açaí. Pois é, em relação a lazer, eu sinto muita falta de estar, assim, fazer aquela caminhada no calçadão, né? Aquele calçadão de camburi que eu, nossa, a minha paixão, que a gente morava ali quase em frente, né? E a hora que podia fazer aquela caminhada no calçadão, eu sinto muita falta. E das minhas aulas de zumba também, né, que eu gosto de dançar, não, aqui não tem. E no Brasil eu tinha muito costume, né, a gente tinha o costume de quase todo final de semana ir pra praia, né? A gente morava perto da praia, então, assim, o dia que final de semana tá sol, praticamente quase todos, quando tinha sol, a gente ia muito à praia. E aqui a gente mora longe da praia, então eu não tenho muito essa oportunidade, só quando a gente faz uma viagem e tal. Mas eu sinto muita falta da minha praia de camburi. E principalmente, né, o aconchego, né, assim, sem falar da família e de amigos, mas não tem jeito. Eu sinto muita falta da casinha da mamãe, né? Então, gente, é, assim, eu, eu, uma coisa que eu gosto muito, que eu fazia muito lá, que aqui não tem como, era o vôlei de praia com meus amigos lá, todo fim de dia, no final de semana, ali, com o pessoal da turma ali, do vôlei verde, né, do vôlei da DIL. Então, assim, aquelas peladas ali de vôlei de praia é uma coisa que me faz muita falta, né? E, assim, não tem como deixar de falar filhos, né, cara? A gente já falou tirando família, amigos, essas coisas, mas o que eu mais sinto falta é dos meus filhos, né? A gente se fala pro videochamado e tal, aquela coisa, mas é, não tem jeito. A gente fala tirando eles, mas a gente fala deles, né? Família, né? Pai, mãe, irmãs. Se eu for falar de família, eu vou começar a chorar aqui. É isso, é essa e as coisas que fazem falta. Então é isso, gente, a gente tá respondendo, espero juntar, né, uma quantidade boa de perguntas que os nossos seguidores perguntam, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, das nossas opiniões, né, só do nosso gosto particular que a gente tá falando, né? E, então, foram essas aí, essas coisas. Foram algumas coincidências, né? É, até algumas coincidências mesmo. E eu percebi que eu fiquei mais ranzinza, mais chato depois que eu vim pra Itália, tá? É, tem que ficar mais tranquilinho. Esse jeitinho europeu. Esses cabelos em branco aqui, ó. Esse jeitinho europeu, mas assim, cara, eu tô ficando mais ranzinza e mais reclamão. Dá pra ter que mudar isso, não pode não. Aprender uns paroloni aí. Paroloni italiana, as coisas, a reclamar de tudo. Pois é, gente. Não tá gravando aqui, o cara vem passear com o cachorro, para, cara. Para de reclamar. Para de reclamar. Pede o pessoal pra se inscrever no canal. Gente, sempre não é inscrito no canal. Ah, se inscreve aí. Você não se inscreveu ainda não? Não reclama, não. Tem que agradecer, gente. Esse jeitinho italiano. Obrigada por vocês também já acompanharam a gente no canal. Obrigado, gente. Muito obrigada por estar acompanhando a gente. E quem ainda não acompanha, se inscreva. Inscreva-se. Não é se inscreve, é inscreva-se. E siga-nos também pelo Instagram, pelo Facebook. A gente tá aqui sempre trazendo informações sobre a Itália, jeito de vida. E essas pataquadas nossas, essas gracinhas. É, a gente fala aqui de tudo. 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 Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.